Você que vai sair nesse final de semana aqui em Blumenau vai pegar a Ponte de Ferro. Atenção, vai ter um evento solidário aqui em Blumenau e vai ser justamente então na Ponte de Ferro que liga ali o centro com a Ponta Aguda e a Fran Cardoso vai trazer informações de o que é esse evento solidário. Fala aí, Fran. Neste sábado e domingo tem Aventura Solidária na Ponte de Ferro em Blumenau. Na verdade, eu acho mais que é uma aventura radical de verdade, mas você vai entender porque é aventura solidária. Vai ter rapel e pêndulo, atividades propiciadas por empresas aqui da nossa região. Está aqui comigo ao lado o Juliano, que é um dos organizadores, vai explicar melhor isso. É solidária porque para quem quer participar, na verdade, vai também estar ajudando. É isso, Juliano? Ótima tarde para você. Oi, boa tarde. É, a parte da solidariedade é essa mesmo. É a pessoa poder estar contribuindo nesse Natal com uma criança e proporcionar um sorriso aí para uma pessoa, às vezes, que não vai ter a condição de ter um brinquedo, alguma coisa. Então, juntar essa aventura com esse dia tão importante que é o Natal. Quem quiser fazer, então, o rapel ou o pêndulo? Como faz para participar? O rapel e o pêndulo, as inscrições ainda estão abertas. Pode entrar nos Instagrams do pessoal aí que está organizando, tá? Que é a CRT Treinamentos e a Rock Jump Aventura e está o link de inscrição lá. Corre lá que tem poucas vagas ainda, tá? E tem ali um valor. Então, alimentos é uma cesta básica ou brinquedo? Isso. A pessoa tem a oportunidade de ou fazer a doação de uma cesta básica em troca dessa aventura, né? Ou de um brinquedo, tá? Caso a pessoa, às vezes, não queira transportar, a cesta básica também poderá estar fazendo pagamento no dia que esse dinheiro também vai ser convertido por uma mesma coisa. É a terceira edição. Na primeira foi doada para Blumenau, na segunda foi para outra cidade e dessa vez? É isso mesmo. A primeira vez foi para Blumenau, a segunda foi para Camboriú devido à enchente. E esse ano a gente pretende estar apoiando o Trombudo Central e o pessoal que foi afetado pela enchente. Para fazer essa aventura, fazer o rapel, o pêndulo, tem que ter coragem, mas tem toda uma estrutura. Como é que é também essa infraestrutura que vocês montam para o evento? É, tem que ter coragem, mas realmente é libertador, é gostoso pra caramba. Eu acho que todo mundo deveria ir fazer, tá? E todo mundo ali são pessoas altamente competentes no que fazem, trabalham com isso na área de resgate, na área do sistema operacional de vertical mesmo. Tá certo. Obrigada, então, parabéns pelo evento. Olha, essa aventura solidária acontece sábado e domingo na Ponte de Ferro, aqui em Blumenau. E vale lembrar que por conta disso a ponte vai estar bloqueada para o trânsito de veículos das 6 horas da manhã até as 6 da tarde para, então, a realização do evento. Fica a dica, então, aventura radical e solidária neste fim de semana em Blumenau. É com você aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.